E aí galera, de volta para mais uma aula do meu zero. Quero fazer a introdução de sempre do meu zero. A gente vai ver isso do zero mesmo, potenciação. E a ideia é só revisar o conceito, construir base, você já sabe. Potenciação chegou aquele momento em que eu não consigo mais explicar tão do zero assim as coisas, porque é mais uma definição que a gente fez para facilitar algumas contas. E essas contas não são tão comuns assim. Mas eu vou tentar. Então vamos dizer assim, eu sou um grande investidor e a cada mês o meu patrimônio está crescendo 50%. Stonks pra caramba é muita grana, 50% aumentar o meu patrimônio a cada mês. 50% crescer, o meu patrimônio crescer 50%, quer dizer simplesmente multiplicar por 1,5 a minha grana a cada mês. Não vamos entrar nesse mérito de porcentagem ainda, mas a ideia é essa. Quer dizer que a cada mês eu multiplico a minha grana, o que tem lá na minha poupança, eu multiplico por 1,5, beleza? Então vamos ver quanto a grana eu tenho. Ah, eu tenho 100 reais lá na minha conta, tá? E vamos dizer assim, esse é o meu primeiro mês, eu começo lá com 100 reais, beleza? E quando for para o segundo mês eu vou multiplicar essa grana por 1,5, beleza? Eu botei lá que quando o meu patrimônio cresce 50%, eu tenho 100% lá e vai montar 50% do valor, então eu vou ficar com 150%, que é a mesma coisa que 1,5, tá? Então multiplica vezes 1,5 e se vocês fizerem essa continha aqui, 1,5 vezes 100, vocês vão ver que no próximo mês eu vou ter 150 pila. Tá? E desse mês aqui para o próximo, olha só, daqui para cá ficou 1,5 vezes a grana anterior, agora quando for para o próximo mês vai ser 1,5 vezes essa nova grana aqui. Então 1,5 vezes 150, vocês também podem fazer a conta se vocês quiserem, vai dar... Dei até ter um processo de fazer ali, mas me confi. 225 reais, beleza? E olha só, quando for para o próximo mês eu vou multiplicar minha grana por 1,5 de novo, porque a cada mês o meu patrimônio cresce 50%, e eu vou terminar lá, agora essa conta é um pouco mais difícil, com 337,50. Tá, vocês percebem que está crescendo bem rápido, né? Não parece, porque esse valor é pequeno, né? Mas se tivesse mais um zero aqui, vocês iam estar bem felizes, né? Se tivesse mais um zero aqui no final, se fosse 1.000, daí 1.500, daí 2.250, daí 3.000, tá, é tão grande, né? Mas enfim, qual que é a ideia aqui, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Vamos dizer que eu quero fazer a conta de quanto dinheiro eu vou ter daqui a 1 ano, ou daqui a 3 anos, beleza? Eu vou querer simplificar isso, porque eu sou matemático. E como eu escrevo assim é o seguinte, eu começo lá com 100 reais, e a cada mês eu multiplico por 1,5, beleza? Então, quando se passarem n meses, ou seja, n aqui é o número que eu escolho, tá? Então vamos dizer que eu quero saber o que que, quanto a grana eu vou ter quando se passarem 12 meses, tá? Então, passou um mês, eu tenho 150, eu escrevi lá a listinha já, eu sei o que acontece quando passa um mês, ou seja, eu vou do 1 para o 2, quando passa dois meses, quando passa três meses, eu quero saber quando passa qualquer número de meses, tá? O que que eu vou ter que fazer? Bom, quando passou um mês eu multipliquei por 1,5, quando passou dois meses, bom, eu peguei o 100, eu multipliquei por 1,5, e daí eu multipliquei esse resultado aqui por 1,5, show? Eu peguei 100 vezes 1,5, que é 150, eu multipliquei por 1,5, e daí deu lá 225, tá? Então quando passar n meses, o que eu vou ter que fazer é repetir essa multiplicação aqui n vezes. n vezes. Olha só a minha letra linda aparecendo, n vezes. Show? Ou seja, o que eu posso escrever ao invés de, dessa gambiarra aqui, de escrever 1,5 vezes 1,5, três pontinhos n vezes, eu posso escrever isso aqui, e isso é uma definição que matemáticos fizeram para a gente, como 1,5 na potência n, tá? É a mesma coisa, é só uma definição. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, se eu escrever n 1,5 aqui, eu vou ter 1,5 na n, show? E vocês percebem que isso parece muito com a definição de multiplicação lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que a multiplicação é só soma repetida, né? Então 2 vezes 5 é 2, mais 2, mais 2, mais 2. 5 vezes, né? Literalmente 5 vezes, eu escrevo 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então 1,5 na n, a potência, é a mesma coisa, a mesma ideia, só que é com multiplicação em vez de soma. Então quando eu escrevo, por exemplo, 1,5 na... Eu vou escrever um número menor para eu não ter que escrever tanta coisa assim, mas quando eu escrevo 1,5 na 5, por exemplo, eu vou lá e eu escrevo 1,5, 1,5, 5 vezes, show? Eu vou tentar escrever 5 vezes isso aqui, mas não está dando. Minha letra não colabora, 1,5, 1,5. E eu multiplico tudo, beleza? Então, ó, vezes, 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 vezes. Então assim como a multiplicação era somas repetidas, a potenciação é multiplicações repetidas, tá? Então quando passam n meses, Pedro vai ter 100 reais vezes 1,5 na n. Vezes 1,5 na n. Então, por exemplo, se vocês passarem 12 meses, eu vou ter 100 vezes 1,5 na 12, show? Outro lugar que a potenciação aparece é para calcular áreas e volumes de sólidos, ou de formas geométricas. E aí já começou a passar um pouquinho o escopo do mesero, mas eu sei que vocês vão ter uma noção disso, então vamos lá. Um quadrado, ele tem a definição de um quadrado, é que essa dimensão aqui, ó, esse tamanho aqui, em metros, em centímetros, sei lá, é igual a esse aqui, show? Então se ali eu tenho L metros, ou centímetros, ou sei lá, se eu tenho L ali, eu tenho L aqui também, show? Vocês podem ver. Será que eu consegui desenhar um quadrado aqui? Será que se eu for segurar shift? Hum, bacana, me confiou, me deixa desenhar um quadrado. Tá, tudo bem. Deixa eu dar um Ctrl Z ali. Queria mostrar para vocês, eu vou tentar mostrar para vocês na mão mesmo, que quando eu, se eu estou desenhando um quadrado, ó, isso aqui que eu estou tentando desenhar um quadrado, quando eu aumento para um lado, ou seja, quando eu estou aumentando a dimensão para a lateral, a dimensão na vertical também aumenta junto. Show? Enfim, só queria mostrar. Para eu calcular a área desse troço aqui, eu sempre vou multiplicar, eu sempre, desculpa que está meio errado aqui o meu mconf, eu sempre vou pegar, quando eu quero calcular a área disso aqui, e eu vou multiplicar L vezes L, L vezes L, que é base vezes altura, como alguns devem conhecer já, e esse L vezes L a gente pode escrever como L na 2. Por quê? Porque eu escrevi dois L e multipliquei eles. Então, L na 2. E esse 2 aqui a gente chama de quadrado, justamente por isso, porque a área de um quadrado se calcula com L ao quadrado. E da mesma forma, se eu quiser calcular o volume desse troço aqui, um cubo é igual a um quadrado, no sentido em que todas as dimensões são iguais. Então, aqui é um L, aqui é um L, aqui é um L. Para todos os lados é um L. Show? Então, um L para lá, um L para baixo e um L para o lado também. Então, para cá é L. Então, todas essas dimensões aqui são iguais. E um volume, a gente calcula com base vezes altura vezes largura. E aqui a base, altura e largura são a mesma coisa. Então, isso aqui é L vezes L vezes L. Que dá L na 3. E esse L na 3 a gente chama de A ao cubo, justamente por causa do... Que é assim que a gente calcula o volume do cubo. Tá. Show. Então, a definição de potenciação, a gente já viu, é só multiplicação repetida. Para números inteiros. Então, quando a potência, quando o expoente aqui é números inteiros, isso aqui é só multiplicação repetida. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes aqui. Show. 1, 2, 3 vezes. Tá. Vamos fazer uma conta. Não, ah, vamos ver uma definição primeiro. A gente chama o número que está aqui, o número maior de base, e o número que está em cima do expoente, e o resultado é a potência. Só para eu falar. Como é que eu calculo 4 ao cubo? Então, bom, eu vou botar para o resultado já, isso aqui é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64, beleza? E como é que eu calculo 100 ao cubo? Bom, isso é 100 vezes 100 vezes 100. Show. E daí, a gente vem lá das outras aulas, que é só eu contar os zeros e botar no resultado. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? Então, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, e já era. Tá? Eu quero fazer umas continhas com vocês, antes da gente passar para as propriedades, tá? Então, vamos calcular 2 na 4. Quanto que é 2 na 4? Bom, a gente escreve 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, e a gente escreve 4 2s aqui, e daí a gente vai fazendo as multiplicações. 2 vezes 2, isso aqui dá 4, e daí 4 vezes 2, isso aqui dá 8, e daí 8 vezes 2, isso aqui dá 16. Show? Então, o resultado disso aqui é 16. E agora, 2 vezes 5, como é que faz? Bom, tem que escrever 5 vezes, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, escreve 4 5s aqui, daí é só escrever mais 1, e isso é 2 na 5. E agora é só fazer essa conta. Bom, os mais preguiçosos, como eu, vão perceber que a gente já fez uma boa parte dessa conta, né? Como assim? Bom, a gente já fez aqui em cima, nossa, que cor horrível que eu escolhi. A gente já fez aqui em cima, se vocês forem ver, a gente já fez essa parte aqui. Então, até ali, a gente não precisa mais fazer, né? A gente sabe que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou seja, 2 na 4, a gente conhece o resultado, só que a gente tem que só pegar isso e multiplicar por 2. Percebem? Ó, por quê? Porque eu escrevi 4 vezes aqui, daí eu multiplico o resultado desse 2 na 4 por 2. Por que isso me foi útil? Bom, eu já fiz o 2 na 4 aqui em cima, dá 16, então isso aqui é só 16 vezes 2, que dá 32. Opa, são 3, 32. Nossa, velho. Tá, 32 aqui, ó. Pronto. Beleza? Então, vamos fazer mais umas, mais, essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Quero fazer uma, um pouco mais interessante. Vamos fazer 10 na 4. Ó, 10 na 4, você vai escrever 10 4 vezes. Show. E daí a gente sabe que quando tem zeros aqui, a gente só conta o número de zeros e bota lá no resultado, né? Então tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então é só a gente botar 1, né? Que é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. E daí botar 4 zeros do lado. Isso aqui dá 10 mil. Dez. Eu vou dar uns segundos para vocês fazerem os próximos, os outros ali que eu não fiz ainda. E daí eu vou passar o slide, e quando eu passar o slide vai ter os resultados, tá? Então, pausem o vídeo aí, eu vou esperar vocês. Tá. Espero que vocês tenham feito. Agora, para os resultados. Estão aí os resultados. Espero que vocês tenham conseguido. Se não, me chamem no Whats, a gente fala sobre. Tá. Então, eu quero fazer uma lista das potências de 2 aqui, porque depois a gente vai falar de propriedades. E é bom, essa lista vai ilustrar um monte de coisa, tá? Então, eu vou dizer assim, ó. Eu vou escrever 2 na 1. Daí 2 na 2. Daí 2 na 3. E eu vou ir até o, sei lá, até o 5. 2 na 4 e 2 na 5. Show. E isso aqui continua mais para baixo. Eu só quero mostrar para vocês um padrão. Então, quanto é que é 2 na 2? Eu vou fazer em preto aqui. Desculpa, quanto é que é 2 na 1? Bom, a gente tem que escrever 2 uma vez e multiplicar. Pronto. 2 na 1 é 2. 2 na 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E agora eu quero mostrar uma manha para vocês. Eu não preciso, aqui no 2 na 4, escrever 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é pegar o carinha de cima e quando eu passo para baixo aqui multiplicar por 2. Faz sentido? Faz, né? Porque aqui tem 3, eu vou escrever 2 3 vezes e aqui eu vou escrever 4. então aqui tem só 1, 2 a mais que é a multiplicação por 2. Então é só eu multiplicar por 2 o carinha de cima que eu vou ter esse resultado. A gente já fez isso lá nos exemplos, né? A gente descobriu que 2 na 5 era 2 vezes 2 na 4. Faz muito sentido. Então quando eu dou um passo para baixo, eu sempre multiplico por 2. Show? Então vamos aproveitar e vamos usar 2 na 6. Vai ser fácil. Quanto é que é 2 na 6? Vou fazer um adendo aqui. 2 na 6. Bom, é só 2 vezes 32 que dá 64. Show? Show. Tá. Então, dar um passinho para baixo nessa lista de potências aqui é a mesma coisa que multiplicar por 2. Tá? Ó, daqui para cá eu multipliquei por 2. Então 2 vezes 2 deu 4. 4 vezes 2 deu 8. 8 vezes 2 deu 16. Show? Eu tenho como apagar? Ah, eu tenho esse dilema de que é impossível apagar. Tá. Eu vou apagar tudo aqui. E agora vamos só escrever as coisas aqui. Isso aqui dá 8. Isso aqui dá 16. Isso aqui dá 32. E percebam mais uma coisa comigo, tá? Quando eu dou um passo para baixo, eu multiplico por 2. O que acontece quando eu dou um passo para cima? Então, se eu estou no 32, se eu estou no 32, eu dou um passo para cima. O que que acontece? Bom, um passo para baixo eu multiplicar por 2, um passo para cima é dividir por 2. Porque dividir é a operação aposta. Então, se eu pego 32, eu divido por 2, eu chego em 16. Se eu divido 16 por 2, eu chego em 8. Se eu divido 8 por 2, eu chego em 4. Se eu divido 4 por 2, eu chego em 2. Tá? Então, quer dizer assim, que diminuir o expoente em uma unidade é a mesma coisa que dividir o resultado por 2. Então, olha, se eu vou de 2 na 4 para 2 na 3, eu vou de 16 para 8. Então, 2 na 4 é 16. Se eu dividir 16 por 2, eu descubro que 2 na 3 é 8. Tá? Show. Então, só quero mostrar mais uma coisa para vocês. O que eu posso fazer é voltar um passo aqui. O que acontece quando eu volto um passo? Ah, quando eu volto um passo, eu diminuo o expoente em uma unidade, 2 na 0, e eu divido o resultado por 2. A gente acabou de descobrir isso aqui embaixo, né? Então, quando eu divido 2 por 2, quanto é que é 2 dividido por 2? É 1. Show. Então, aqui a gente descobriu que 2 elevado na potência 0 dá 1. Show. E de uma maneira intuitiva. faz muito sentido, né? Tipo, quando eu dou um passo para trás, eu divido por 2. Tipo, é a lei, é a minha própria definição. Não faria sentido ser outra coisa. Tá. E agora, se eu dar mais um passo para trás? Bom, vou dividir por 2, né? Se eu dar mais um passo para trás, eu divido por 2. E eu diminuo o expoente em uma unidade. Eu estou no 0, eu volto uma unidade, eu vou parar no Menos 1. Show. Então, quando eu estou no menos 1, quando eu chego em 2 na menos 1, isso aqui é 1 dividido por 2, né? Porque eu estava em 1 ali, eu dei um passo para cima, eu divido por 2. Então, isso aqui é 1,5. Beleza? E quando eu dou um passo, mais um passo para cima, o que acontece? Bom, quando eu divido por 2, eu chego em 2 na menos 1, na menos 2, desculpa, porque, porque diminui uma unidade, né? Então, eu estou diminuindo uma unidade. E eu chego aqui em 1 dividido por 4. Tá? 1 dividido por 2. Se eu fizer essa conta aqui, 1 dividido por 2, dividido por 2, vocês vão lembrar lá da aula de frações, né? Que vocês viram a aula de frações, vocês vão lembrar que isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 2, vezes 2, que é a mesma coisa que 1 quarto. Beleza? Tá. Então, quando eu estou em números negativos, vocês podem perceber um padrão. Não vou ir mais para cima, porque eu não tenho mais tela. Mas vocês percebem o padrão de que 2 na menos 1 é 1 sobre 2. 2 na menos 2 é 1 sobre 4. Então, é a mesma coisa que eu inverter o número, ou seja, fazer 1 dividido pelo número, e manter o esquema normal de potências, porque 2 na 2 é 4, e 2 na menos 2 é 1 sobre 4. Show? Da mesma forma, 2 na 3 é 8, 2 na menos 3 seria 1 sobre 8. Então, a gente já percebeu várias coisas só escrevendo essa listinha aqui e pensando nas regras dela. Beleza? Então, quer dizer que quando a gente desce nessa lista, ou seja, quando a gente dá um passo para baixo aqui, a gente multiplica por 2, tá? Então, aumentar o expoente em uma unidade quer dizer multiplicar por 2, tá? Descer na listinha. Subir na lista, ou seja, quando a gente subiu lá, a gente sempre dividia por 2, ou seja, diminuir o expoente em 1 é a mesma coisa que dividir por 2. 2 na 0, a gente descobriu lá pelas leis da listinha, que 2 na 1 era 2, então, quando tu dá um passo para cima na listinha, logicamente, 2 na 0 tem que ser, bom, a gente subiu na lista, a gente dividiu por 2, 2 dividido por 2 dá 1, beleza? e a gente descobriu que o expoente negativo ele sempre inverte, né? Então, quando a gente veio do 1 para o negativo, a gente dividiu aqui por 2 e a gente descobriu que 2 dá menos 1 era 1 sobre 2, então, ele inverte a potência, tá? Então, a gente já sabe algumas propriedades bem simples, a gente sabe que qualquer número na potência 1 é o próprio número, tá? Então, isso também quer dizer que todo número que a gente conhece na nossa vida tem um expoente 1 escondido ali, que a gente não escreve, né? A gente descobriu também que qualquer número elevado na 0 dá 1. Tá, ó, agora ficou meio com, meio, meio deu um passo a mais, né? A gente sabia que 2 na 0 era 1, mas qualquer número, bom, então, a na 1 é a. Show, tá escrito isso aqui aqui. Por quê? Porque eu escrevo a uma vez, ou seja, qualquer número que tiver aqui, eu vou escrever ele uma vez aqui, e é só. E se eu subir aqui um passo, eu divido isso aqui por qualquer número, pelo próprio número, e a gente sabe que qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, quando eu vou para a na 0, eu chego em 1 aqui. Beleza? A gente também viu que 10 na n é 10, é, 10 na n é 1, seguido de um número de n zeros. Show. Isso é, foi legal de notar. E a gente viu que quando a gente eleva um expoente negativo, é a mesma coisa que inverter, e elevar o expoente normal. Ou seja, 2 na 8, dá 2 na menos 8, é a mesma coisa que 1 dividido por 2 na 8. Isso sempre vale, tá? Top. Agora vamos ver mais umas propriedades. Ah, não, vamos fazer umas continhas. Ah, olha só, eu sempre me esqueço que eu boto umas continhas aqui no meio. Quanto que é 10 na 0? Vamos lá, se tem 1 milhas e 1 de segundo para responder. Foi. 1. Todo número elevado na potência 0 é 1, tá? E aí, 100 na 1, quanto aqui é? Também, tem que ser a resposta rápida. Resposta rápida, ah, é 100, porque todo número na potência 1 é ele mesmo, tá? Quanto que é 10 na 6? Bom, a gente bota 1 e depois 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Beleza? Quanto que é 10 na menos 1? Bom, isso aqui é 1 sobre 10. Por quê? Porque o sinal negativo inverte a base, né? Isso aqui é a base e ela sai invertida. E quanto que é 10 na menos 2? Bom, isso aqui é 1, deixa eu escrever isso direito. 10 na menos 2, isso aqui é, isso aqui é 1 sobre 10 na 2. A gente inverte o número, mantém o expoente. 1 sobre 10 na 2 é 1 sobre 100. E eu vou deixar aqui, porque isso já é o bastante, tá? Beleza. Beleza, então esse é o resultado. Continuando, a gente vai começar a ver, opa, let's, propriedades, tá? Então a gente vai ver uma por uma, eu só queria reforçar aqui, que as letras aqui são que nem coringa de jogo de carta, qualquer número que eu botar aqui, isso aqui vai valer, tá? É só isso que tá dizendo. Ou seja, pra essa primeira aqui, deixa eu dar um exemplo, eu vou escolher x igual a 2, m igual a 5, e n igual a 3. Então quer dizer que 2, ó, x na n, seja 2 na 3, vezes x na m, ou seja, 2 na 5, isso é igual a x na n mais m, 2 na 3 mais 5, tá? E a ideia disso é que qualquer, qualquer número, qualquer 3 letrinhas que eu escolher, qualquer valor que eu escolher pro x, qualquer valor que eu escolher pro m e pro n, isso aqui vai ser verdade, tá? É só isso que eu quero dizer, só queria falar pra vocês não se assustarem com as letras que apareceram do nada, beleza? Enfim, vamos pensar na listinha aqui, por quê? Porque eu tenho 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado é igual a 5 na 3 mais 2, que é 5 na 5. Isso é basicamente uma aplicação dessa propriedade aqui, tá? Por que que essa propriedade faz sentido? Bom, vamos voltar pra listinha. Tenho 5 na 1, que dá 5, eu tenho 5 na 2, que dá 25, eu tenho 5 na 3, que dá 125, eu tenho 5 na 4, que dá 625, tá? Eu vou, se vocês quiserem, vocês podem checar aqui pra ver se não tô falando besteira, e 5 na 5, dá 3, 1, 2, 5. Se eu não me engano, vamos lá, vamos lá, 5 vezes 625. isso aqui dá 25, daí 5 vezes 2 dá 10, 12, 12, daí 5 vezes 6 dá 30, e 31. Show. Beleza. O que que eu tô falando aqui com essa propriedade? Eu tô dizendo que se eu tô no 5 ao cubo, aqui, e eu multiplico isso por 5 ao quadrado, eu chego no 5 na 5. Faz sentido? Bom, faz, porque eu vou multiplicar por 5, vezes 5. Concordam que 5 ao quadrado é 5 vezes 5? Beleza? Então, quando eu multiplico por 5 uma vez, eu dou um passinho pra baixo. Vocês lembram, né, que descer na lista é a mesma coisa que multiplicar por 5, aqui nesse caso, né? Então, se eu descer na lista de novo, é a mesma coisa que multiplicar por 5 de novo, ou seja, aqui, eu multipliquei por 5, eu desci mais um passo. Ou seja, quando eu desço na lista, eu tô somando expoente, então isso aqui é como se eu descesse duas vezes na lista. Show. E se eu escrevesse 4 aqui, é como se eu descesse 4 vezes na lista. Então, faz muito sentido somar os expoentes, tá? Eu tô, eu botei aqui, ó, dois passinhos pra baixo na lista, então eu incremento o expoente de 2. Se fosse 3, eu incrementava de 3, se fosse 4, eu incrementava de 4, tá? Ó, eu tô no 5 ao cubo e eu cheguei no 5 na 5, porque eu dei dois passinhos pra baixo, o que quer dizer multiplicar por 5 duas vezes, tá? E a mesma coisa se aplica quando eu dou passinhos pra cima, que é dividir. Quando eu dou um passo pra cima, eu divido por 5, e eu decremento o expoente de 1. Ou seja, se eu tô em 5 ao cubo, e eu divido por 5 ao quadrado, é a mesma coisa que dividir por 5 duas vezes. Por quê? Porque isso aqui é 5 ao cubo dividido por 5 vezes 5. Show? Então, 5 ao cubo dividido por 5 vezes 5 vai dar aqui, ó. Eu divido por 5, eu vou pra 5 ao quadrado, eu divido por 5, eu vou pra 5 na 1. Então, eu subtraí de 2 o expoente, beleza? E virou 5 na 1. Então, tem que ser assim. Faz muito sentido pelas regras que a gente botou de como é que funciona a potenciação e como é que é essa coisa da listinha, tá? Muito cuidado aqui, eu só quero lembrar. Nessa propriedade aqui, tem algumas coisas que não são verdade, ó. 5 ao cubo mais 5 ao quadrado não dá, não dá 5 na 5. Não faz sentido. Não confundam. E da mesma forma, se eu tiver bases diferentes, ou seja, 5 ao cubo multiplicado por 3 ao quadrado, isso aqui também não dá 5 na 5. Eu só posso aplicar essa propriedade se eu bater a figurinha. Se eu bater o olho aqui e for igual aqui. Aqui não é porque o sinal de mais é diferente e aqui não é porque aqui tá me dizendo que tem que ser x aqui e x aqui, ou seja, tem que ser o mesmo número na base, tá? Então, cuidado pra não confundir essas coisas. Da mesma forma aqui, tem que bater a figurinha, ou seja, só dá quando tiver a mesma base, quando for divisão, essas coisas. E daí tu pode subtrair. Outra coisa legal é que quando tu tem uma potência, dê uma potência, tu pode multiplicar os expoentes. Faz muito sentido, por quê? Pensem assim, pensem que eu desenho uma bolinha rosa aqui e daí eu levo a bolinha rosa ao cubo. Bolinha rosa elevada ao cubo é bolinha rosa vezes bolinha rosa vezes bolinha rosa. Faz sentido, né? Eu tô multiplicando ela três vezes. Beleza. Então, aqui eu escrevi três ao quadrado em vez de bolinha rosa. Então, três ao quadrado ao cubo é três ao quadrado vezes três ao quadrado vezes três ao quadrado. Show? Então, pelaquela propriedade lá, esses caras têm a mesma base, eu vou escrever três na dois mais dois mais dois. Dois mais dois mais dois. Bom, isso aqui é três vezes dois, né? Então, isso é três na três vezes dois. Só é um pouquinho diferente do jeito que eu escrevi aqui, né? Ó. É a mesma coisa. Outro jeito de pensar é que isso aqui é a mesma coisa que três vezes três. Ó. Três ao quadrado é a mesma coisa que três vezes três, né? Então, três vezes três vezes três vezes três três vezes três. Então, aqui tem uns parênteses, né? Porque são as bolinhas rosas. E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, três. Então, isso é três na seis. Faz sentido, né? Então, quando eu tenho o expoente de uma potência é só multiplicar os expoentes, tá? Da mesma forma, quando eu tenho um produto dentro de uma de uma potência, ó. Aqui, ó. X vezes Y na N eu posso só elevar a potência para cada um dos produtos que estão ali dentro, tá? Ou seja, aqui eu dei um exemplo com três vezes A. A podia ser qualquer coisa. Três vezes A ao quadrado é a mesma coisa que três ao quadrado vezes A ao quadrado. Por quê? Bom, pensando na bolinha rosa de novo. Eu desenho uma bolinha rosa aqui e daí eu faço que a bolinha rosa ao quadrado é três vezes A vezes três vezes A. Opa! Três vezes A. Bom, já que é multiplicação e é tudo multiplicação, né? Eu posso dar uma reordenada nisso e escrever que isso aqui é a mesma coisa que três vezes três vezes A vezes A. Né? Eu não tenho que fazer chuveirinho aqui, eu não tenho que fazer distributiva porque é multiplicação, não é adição. Cuidado. Tá, então isso aqui vocês percebem que aqui tem dois três e aqui tem dois A. Então isso é a mesma coisa que três ao quadrado vezes A ao quadrado. Beleza? Então, cuidado, tem que ser a multiplicação aqui, quando for multiplicação aqui tu pode fazer isso, tá? Se tiver aqui, ó, três mais cinco ao quadrado, sei lá, tu não pode dizer, não pode dizer que isso aqui é três ao quadrado mais cinco ao quadrado, tá? Por quê? Primeiro porque a figurinha não bate, eu não falei pra vocês que isso era verdade porque aqui tem um mais em vez de um menos, de um vezes. Aqui tem um mais em vez de um vezes. segundo porque não faria sentido porque isso aqui é três mais cinco que multiplica três mais cinco e vocês sabem lá da aula que tem a propriedade desculpa, são mais eu acho que eu aprendi a apagar aqui. Não. Andou, 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 andou. Vocês sabem lá que tem a propriedade distributiva aqui e que eu preciso fazer aquele chuveirinho, né? Então, eu tenho que fazer três vezes três mais três vezes cinco mais cinco vezes três mais cinco vezes cinco, tá? E isso super não vai dar três ao quadrado mais cinco ao quadrado, tá? Então, cuidado. A mesma coisa que eu tô mostrando pra vocês aqui vale também para a divisão. Então, se eu tenho três sobre a ao quadrado, é a mesma coisa que três ao quadrado sobre a ao quadrado, tá? Porque, bom, vamos dar um outro exemplo aqui do lado, vamos dizer que isso aqui era cinco terços, cinco terços, desculpa, tem uma mosca me atacando, cinco terços ao cubo, beleza? Então, cinco terços ao cubo, vamos pensar nesse exemplo, é a mesma coisa que, bom, isso aqui é uma fração, né? Então, é só eu escrever o produto dela aqui três vezes, cinco terços vezes cinco terços vezes cinco terços, beleza? e lá pelas regras de multiplicação das frações, é só multiplicá-los de cima pelos de cima, de baixo pelos de baixo, isso aqui é cinco ao cubo sobre três ao cubo, e faz muito sentido, que é isso aqui que tá escrito aqui, que quando eu tenho o expoente de uma fração, é a mesma coisa que o expoente em cima e o expoente embaixo, ó, expoente de cinco terços ao cubo, é a mesma coisa que cinco ao cubo dividido por três ao cubo, tá? Vamos só falar de números negativos, quando eu tenho um número negativo dentro do expoente aqui, ó, eu tenho que cuidar se o expoente é par ou se o expoente é ímpar, por quê? Porque quando o expoente for par, o resultado dá positivo, quando o expoente for ímpar, o resultado dá negativo, tá? Isso aí é coisa que dá pra decorar. Por quê? Bom, vamos pensar nesse menos dois na seis aqui. Se eu tiver menos dois vezes menos dois vezes menos dois e eu vou escrever tudo aqui porque eu não tenho mais nada pra fazer hoje. Dois menos dois menos dois ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que eu vou fazer, olha só, eu vou fazer o joguinho de sinal. Eu sei que menos com menos aqui dá mais e aqui tem outro menos com outro menos produto e dá mais e aqui tem outro menos com outro menos e dá mais. Sabem que eu posso fazer isso aqui em qualquer ordem que eu quiser, associar do jeito que eu quiser porque é tudo multiplicação, né? Então eu tenho três sinais positivos que eu vou multiplicar positivo com positivo com positivo e vai dar positivo. Show? Então quer dizer que quando eu consigo fazer esses parzinhos de números negativos o resultado vai ser positivo. E quando eu boto um carinha fora da festa aqui ó, se eu fosse escrever isso aqui dois na sete, né? Se eu fosse botar menos dois na sete, se eu fosse botar um menos dois a mais esse carinha aqui ia ficar sem par ele ia ficar negativo e daí o resultado de tudo ia dar negativo, tá? Então quando o correspondente é par o resultado é positivo quando tem sinal de menos ali quando o correspondente é ímpar o sinal é negativo, tá? Cuidado, só um parênteses que eu quero fazer aqui é que menos dois ao quadrado é diferente, não é a mesma coisa, isso aqui é o sinal de não é a mesma coisa que menos dois ao quadrado, Isso é meio sacanagem, mas isso aqui quer dizer que é menos dois vezes menos dois e isso aqui quer dizer que é menos dois ao quadrado, ou seja, isso aqui dá menos quatro enquanto isso aqui dá quatro positivo, tá? Então cuidado, cuidado com o parênteses, o parênteses nesse caso é bem importante. Tá, então o exercício aqui é unificar as potências, eu vou fazer um de cada e vou deixar para vocês fazerem o resto, tá? Ó, unificar as potências quer dizer só juntar a base, eu sei aqui que aqui é um produto de duas potências com a mesma base, então eu posso somar os expoentes, a gente viu lá nos propriedades, então isso aqui é a mesma coisa que quatro na três mais dois que é quatro na cinco e ó, terminei o exercício eu só preciso unificar botar numa base só, tá? Show! Então eu vou fazer mais dois aqui, esses dois do lado e eu vou deixar o resto com vocês para vocês fazerem agora, durante a aula, tá? Então isso aqui é seis na seis dividido por seis, tá? Então eu posso subtrair os expoentes porque isso aqui é uma divisão. Então qual que é o expoente desse cara aqui? Ah, é um, né? Por quê? Porque a gente viu lá atrás que qualquer número elevado na um dá o próprio número. Quer dizer que quando eu tenho um número aqui eu sempre tenho um na um ali que a gente não escreve para não ficar redundante, tá? Então isso aqui é seis na seis menos um que dá seis na cinco. Beleza? Vamos ver só mais um então. ó, eu unifiquei a potência ali, terminei. Aqui a gente tem uma potência de uma potência então a gente multiplica os expoentes então isso aqui é duas vezes quatro. Sete na duas vezes quatro. Então isso é sete na oito. Beleza? Façam o resto aí eu vou esperar vocês. Vou tirar uma soneta. Não, capaz. Podem pausar e fazer. Quando vocês voltarem eu mostro o resultado vou mostrar o resultado aqui. Esse é o resultado. Tem tudo o passo a passo aqui. Eu quero só destacar que bom, aqui tinha um tinha um spand zero então a gente sabia que ia dar um de qualquer jeito, né? Qualquer número que tivesse aqui dentro eu ia levar na zero e ia dar um. Então não tem passo a passo. É só isso. esse aqui deixarei para vocês fazerem vou dar uns segundos para vocês fazerem pause o vídeo. Beleza? Então vocês só precisavam somar os expoentes aqui de cima e somar os expoentes de baixo e daí vocês chegavam numa divisão e daí a divisão é só subtrair os expoentes e daí ia ficar menos com menos aqui que dá mais então ia ficar 10 na menos 10. Show! Aqui a ideia é simplificar em potências de 2. E aqui eu vou fazer a B porque eu acho que é mais legal vocês fazerem sozinhos a A e eu mostrar a ideia para vocês na B. Então aqui eu quero que o resultado seja 2 na alguma coisa eu quero chegar em 2 na alguma coisa Então como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu posso perceber que esse 1,5 aqui a gente lembra lá da listinha que a gente tinha que 2 na 1 era 2 2 na 0 era 1 e 2 na menos 1 era 1,5 Bom, então 1,5 é a mesma coisa que 2 na menos 1 Show! Então o que está dentro daquele círculo ali é 2 na menos 1 E da mesma forma se eu desse mais um passo para cima eu tinha 2 na menos 2 que dava 1 quarto positivo 1 quarto positivo e 1 quarto positivo é isso aqui Então isso aqui é a mesma coisa que 2 na menos 1 ao cubo que multiplica 2 na menos 2 Por que? Bom, porque isso aqui é a mesma coisa que 2 na menos 1 só peguei o que estava dentro do círculo e substituí por 2 na menos 1 e isso aqui é a mesma coisa que 2 na menos 2 é só substituir Tá? Então eu queria muito poder apagar isso aqui mas eu vou continuar essa conta aqui em cima Isso aqui é a mesma coisa então que vamos ver esse expoente aqui esse expoente aqui a gente pode multiplicar porque é um expoente de um expoente então isso aqui é menos 3 3 vezes menos 1 dá menos 3 então 2 na menos 3 vezes 2 na menos 2 que no fim das contas agora a gente pode somar os expoentes 2 na menos 3 mais menos 2 que dá 2 na menos 5 Tá? Então aqui nessa letra A na letra A eu gostaria que vocês esse aqui é o resultado para a letra B e na letra A eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa percebessem que alguns desses números são potências de 2 escondidas transformassem eles que nem eu fiz aqui e daí chegassem no resultado tá? Então eu vou deixar vocês fazerem e o resultado tá aqui o resultado está aqui perdão eu estou tremendo só tô mudando minha câmera de lugar perdão o resultado das coisas tá aqui aqui tá todo passo a passo beleza aqui tem um exercício que eu não gostaria que vocês fizessem e é que era de expressões algébricas e expressões algébricas a gente não viu ainda então a gente ficou para outro dia e é isso aí eu espero que vocês tenham feito os exercícios da aula agora durante a aula porque tem mais uma listinha dos exercícios que eu vou mandar depois que vocês deverão fazer também por quê? porque propriedades de multiplicação garante uma questão processos na URGS e no Enem facilita muito a vida com expoentes noção científica essas coisas então exercitem bastante é um bagulho super importante tá? e eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me chamem no WhatsApp ninguém me chamou no WhatsApp ainda eu tô sozinho tô solitário então se vocês tiverem qualquer dúvida por favor podem chamar lá e é isso aí valeu e bons estudos pra vocês tchau 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 Obrigado.